O Mistério de Tagfel, Episódio 5 Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos. Jogadores vão preparar fichas de PC pra jogar Saindo da mesa pra imaginação Agora é só ouvir, dar as de na volta Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Olá, Tarrasquianos! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next Mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês Que através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim Já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria E ainda ajudar pessoas carentes A equipe RPG Next agradece Fique agora com a continuação dessa aventura e boa diversão Tarrasquianabota apresenta O Mistério de Tagfel Uma aventura de RPG adaptada para o sistema Gruta dos Goblins O Mistério de Tagfel Episódio 5 Uma ajuda ainda menor Uma produção RPG Next E aí galera, eu sou o Roberto, eu jogo com o Timo E acho que agora eu estou começando a aprender a usar essa flauta Valeu, Muldran! Oi, eu sou o Felipe, que joga como Stanley Shiva E se esse sistema tivesse classe, minha classe seria fodida E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo Zatoni e interpretarei Muldran, o meio-orque guerreiro E nessa aventura teremos a Branca de Neve e três anões Agora só faltam quatro Oi, eu sou o Sky Interpreto o Boric Vandu O anão guerreiro que mata todo mundo de TED E aí pessoal, aqui é a Ananda Eu interpreto a Brie, prato cheio E assim como ela, vamos comer todos esses orques assados Isso aí, eu sou o Panza, o mestre dessa aventura E vamos ver o que deu nesse combate Então vamos continuar a aventura do mistério de Tagfel E no último episódio Os aventureiros que estavam tentando identificar O que tinha acontecido com a cidade de Tagfel Todos os homens tinham sumido da cidade Eles conseguiram descobrir, através de uma lâmia O que se passava, né? A lâmia estava sequestrando, através de procedimentos mágicos As pessoas que iam à floresta Extrair lenha E levando para uma elfa negra chamada Zara Derrotando a lâmia Eles conseguiram identificar aonde era o local A fortaleza Onde essa elfa negra estava mantendo todos esses prisioneiros E o grupo tentou uma abordagem em cima dessa fortificação E conseguiram entrar E entrando nessa fortificação Iniciaram uma batalha com as pessoas que estavam lá dentro E essa batalha prosseguiu E essa aventura continua no meio dessa batalha Então beleza Na aventura passada O último a atacar foi o elfo negro sem bigode É E a gente volta com o turno do Timo Maldita Dá uma estocada na maga Um passo pro lado e prepara uma defesa Ok Tem que tirar um número acima de 14 Tirei 19 Dano, né? Isso aí Toma essa Tirei 2 de dano de perfuração Instanley Instanley dá um passinho pra trás Assustado pra cacete E joga as duas adagas que ele tá na mão Na direção da maga Meu Deus do céu 16 na primeira E 12 na segunda Acerta alguma? Acerta a primeira 5 de dano Perfuração Bebeza Ela toma 6 de dano Ha 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 Ela diz Malditos Vendo que ela tá levando pau ali em cima O baixinho vai tentar pular da onde ele tá Ok E ir socorrer a Zara Certo Saudades Ataque de oportunidade Ele vai fazer um pulo E eu vou fazer um teste de destreza Pra ver se ele fica de pé Ok Vamos dar uma olhadinha aqui Covarde E quando ele cai no chão Ele dá uma tropeçada E a tropeçada que ele dá Ele fica ali no chão Ok Ele não consegue andar pra frente Ele perde o turno dele aqui Vai um mongolão mesmo E nisso é o turno da Zara Agora você verá o que é bom E ela caminha na direção do Stanley Ela tenta uma espadada no Stanley Tirando 19 E acertou o Stanley Causando 13 de dano Você não bateria em alguém Desarmar Como o Stanley tem 1 de RD Ele recebe 12 de dano Uau E a situação tá preta E é o turno do Mudra Parece que aquela elfa Sobe fazer magia também Sai da frente E ele ataca o elfo de bigode Com o machado Primeiro 4 mais 4, 8 Segundo 13 mais 4, 17 Segundo acerta Rolar o dano agora 14 Burra de dano no machado Mudra Taca 14 de dano No elfo negro de bigode E sentiu o golpe Elfo negro de bigode Precisa fazer 2 testes 1 de vitalidade Pra ver se Não toma Choque de combate E mais 1 Pra ver se não desmaia Por causa dos ferimentos Então vamos pro primeiro teste 1 de 20 mais 1 Ok E ele já perde um turno já Com choque de combate Segundo teste Ele também perde Então O elfo negro de bigode Caiu no chão desmaiado Por causa dos ferimentos Causados Pelo machado do Mudra E esse tá Fora de combate Ok E é o turno do elfo negro de bigode Ele precisa fazer Um teste de vitalidade Pra não perder mais um ponto de vida E Conseguiu O crítico Nossa Esse levantou dos mortes Deu um Deu aquele mortaljo Quando levantou Exatamente Ele levantou dos mortes Significa que ele levantou E Pode voltar ao combate Então deixa eu tirar Aqui dele Beleza Muita paixão pela rainha dele Ele perde o turno Pra se levantar E Voltamos ao baixinho Oric Baixinho Sua tia Então mesmo sendo Desengonçado Vou usar minhas habilidades De combate Vou pular lá de cima E descer o martelo Nesse mongolão aí Então vamos fazer um acordo E tu Se tu passar Num teste de destreza Tu acerta O teu movimento Aí tu pode fazer Uma espadada normal nele Beleza? Beleza Deu 20 mais 1 Deixa eu tirar um valor Acima de 10 12 Boa Um anão voador Martelo Anão Salve ao clank Salve ao clank Referências Referências E eu vou descendo Martelo bem na testa dele Eu faço o que agora? Ataque? Ataque normal 8 Provavelmente errei Errou a martelada Martelo bate naquela Bem na areia do lado Levanta a areia Pra tudo que é lado E vamos Ao Elfo negro Sem bigode Que tá ali Num duelo com o Timu E vai atacar ele Novamente Timu tá com Posicionado pra defesa Perfeito Vai preparar a espadada Meu Deus Grosseria É um crítico Tem uma chance Esse mestre já deu mais crítico Que eu acertei ataque Nessa Tem uma chance Olha não é só você Tem Robert Pode jogar se tu tirar um crítico Que tu defende 2, 3 e Sonhar não quer demais Então ele vai fazer Vamos calcular o dano da espada Vai com calma aí Ele faz um ataque Com a espada Mas não pega muita força O ataque é muito bom E ele consegue o dano mínimo Com a espada Que é um E como é crítico Vira 2 E como é Vira 2 de dano Isso mesmo Então toma 2 de dano Timu Tudo isso pra isso? E nisso É o turno do Timu Não quero ver Se defender dessa Ele tenta dar um ataque duplo No coitado No primeiro Dá uma soma de 1 Foi 3 no dado Errou muito E no segundo Deu 19 E dano Dano eu tirei 4 Beleza 4 de dano Foi dano De corte Então beleza Ele vai tomar 2 de dano E agora Tamo kit Você também não é tão bom Assim A gente tenta E é o turno do Stanley Que acabou de tomar Uma paulada Eu acho que eu tô sangrando Um pouco E tá sangrando Aliás Stanley Se tu tá sangrando Vamos fazer o teu teste de vitalidade Se não o passado Você tá no chão Uau Exato os 20 Dá ali rapaz You can't put me down boy Stanley pode Pode ampliar aí pra ti 4 pontos de vida De ferimentos leves Ah desgraçada Stanley sai correndo Na direção do anão Oric Em retirada Enquanto saca as duas adagas Socorro 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 Te acompanho Homem Beleza Nisso É o turno do baixinho Que viu que a situação Da Zara melhorou E vai atacar O Oric Que pulou em cima dele Ah não Eu esqueci de fazer Minha rodada de defesa Não cabia Não cabia defesa Ah é Faz sentido Vamos lá então Mais que 14 Tirou um 10 Então ele faz o ataque Que não passa nem perto Do corpo do Do Oric Faz aquele barulho Do ventinho Passando perto dele E nada acontece Mathe Tu tá me matando De tédio E nisso É o turno da Zara Que viu Que o Stanley Correu Ok E vai atrás dele Pra dar aquela espadada Volte aqui Seu desgraçado E vai dar aquela estocada No Stanley Tensão 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 Tira um 16 Ela acertou Vamos ver o dano Que ela vai causar No Stanley 11 de dano Meu Deus Que coisa seria Stanley tem que fazer Dois testes de vitalidade Um pra ver se não perde O turno pelo choque de combate E o outro pra ver se não desmaia Por causa dos ferimentos 4 de ferimentos leves E mais 7 de ferimentos graves Eu perco Tenho menos 2 em cada um dos testes No primeiro eu tirei 19 Boa No segundo eu tirei 6 Beleza Então é o seguinte O Stanley Tá Desmaiadão No chão Respirando por aparelhos A Zara olha pra ele E diz Quem mantou Se meter conosco E ela dá aquela olhada De canto de olho Pro Oric Nisso É o turno do Mudran Que viu seu colega Stanley Cair lá na frente Na entrada Do forte Use suas magias agora rapaz Droga Magia de Mudran Foi alvo contrário Volta pro chão E ele ataca Os dois machados No elfo de bigode Primeiro dado 18 mais 4 22 Acertou Segundo machado 16 mais 4 20 Acertou também Acho que alguém Vai tomar PT Dano do primeiro machado Agora Ai Crítico Mais 4 Nossa Dano pera pera Tu jogou errado Tu jogou o machadado Ao invés do dano Não 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 tem crítico Droga Você ganhou seu crítico O dano não tem crítico Não vai Agora vai Pera aí Atirou 12 Não tem 12 Não Isso 17 Uhul Porra Dano máximo Segundo 10 Valeu O Mudran é assim Com essa quantidade de dano Tá Tu zerou a vida dele Ele tá morto Então tu pode descrever Como é que ele morre Sai da frente E o Mudran Ele acerta Os dois machados Cravando No elfo de bigode Deitando ele no chão E agora Parece que ele não vai levantar de novo O elfo de bigode Não vai levantar Nunca mais Porque não sobrou nada O Mudran Praticamente Abre a caixa Toráxica Dele ao meio Ei Gostou dessa magia Oric Bem É o turno do Oric Pessoal Nosso companheiro Caiu Eu chamo O pessoal E eu vou Usar minha defesa total Ali Ficar olhando pros dois Com escudo na frente Tentando analisar Os golpes Que eles vão Que eles vão trazer em mim E usar A paliçada Como cobertura Das costas Beleza A defesa total Te permite então Fazer três defesas Com mais dois Em cada jogada Beleza É isso aí Então E eu troco de olhares Com essa elfa aí Beleza E nisso a gente vai Pro elfo negro Sem bigode Que apavorou Um colega deles Traçalhado no chão Pelo Mudran Entendeu E vai ter que fazer Um teste de sabedoria Pra ver se não apavora As magias do Mudran Rodando oito O cara fica alucinado E ele sai correndo Entendeu Magia de ilusão Ele sai correndo aqui Pro canto do forte Ok E ele vai tentar Pular o negócio Pular fora Que ele apavorou Com o negócio Caralho Beleza Início é o turno Do time Tá Eu quero Tentar usar Recuperação No Stanley E empurrar a maga Com o ombro Eu consigo? Não entendi Tipo sair correndo E empurrar a maga Porque se tu usar Um contrão nela Vai ser a tua ação Tu não vai poder fazer mais nada Então aí eu não vou poder Usar magia Não Só que se eu não Usar magia Ela pode dar um dano No Stanley E ele morrer Explicando a situação Do Stanley O Stanley nesse momento Tem 7 pontos de vida Cada turno Ele vai ter que fazer Um teste de vitalidade Pra saber Se ele perde Um ponto de vida Mais ou não Ou seja Na pior das hipóteses Ele ainda tem 7 rodadas de vida A hora que ele acertar Um teste de vitalidade O que é muito provável Dentro de 7 Ele para de perder Pontos de vida É muito pouco provável Que algum inimigo Prefira atacar um Que já caiu no chão Do que um que tá de pé A não ser que seja Essa explosão mágica Que ela fez já Ah sim Ela poderia fazer isso Um ataque em área Pode ser Entendeu É pouco provável Mas no caso De uma magia de área Por exemplo Já seria mais provável Tem razão Tá Então a questão do jogo É essa Ok Agora tu faz Toma tua decisão O time então Vai dar um passo Na direção da Da maga Vai tocar motivar E vai ficar encarando ela Sem falar nada Beleza Beleza Então Primeiro Descreva motivar Só isso O cara para Olha Serinho Puxa a flauta Olha pra ela Não ainda Tirei 6 Tirei 6 Cara Eu vou quebrar Essa flauta Cara Eu preciso falar uma coisa O time O time enriqueceu Muita aventura Mas ele é o pior Bardo da história Eu ainda pego de vida Por fazer isso Cara Pior é que como o barro Ele é alto Espada xin Sim Tá Aí o time Tenta tocar E fica E olhando pra E olhando pra E olhando pra Elfa Serinho Sem falar nada Sim Com certeza Eu perco 5 de vida É isso? Não 4 Perde por quê? Porque eu tenho 1 de mana Ah tá Todo o resto que tu não tem de mana Perde de vida É isso mesmo É cara Eu tentei tá A Elfa vai fazer um teste de controle Pra ver se não cai na risada Tô brincando Agora é o turno Do Stanley Stanley Teste de vitalidade Vamos lá Menos 2 que eu tenho de vitalidade Ai no Passou Stanley Já tá no chão Ele não perde mais pontos de vida Obviamente ele não acorda Todo turno ele pode fazer um teste Se ele tirar um crítico ele levanta Beleza? Vamos para o Pera 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 Eu tô deitado ainda Caído? Tu tá deitado Inconsciente Não tem consciência do combate Ah sim 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 Ótimo Beleza? Vamos para o turno do baixinho O baixinho que tá na frente do Yorick Vai tentar atacar ele Novamente Defendo Ele é persistente Ah eu tenho que falar Não tem? Exatamente o que tu fez Exatamente o que tu fez Tem que falar isso mesmo Ah eu rolo primeiro Ele tentou fazer o ataque Ele já te errou Então uma defesa tua já foi Então beleza Beleza Nisso a gente vai para o turno Da Zara Que também vai tentar Atacar o Yorick Não ei Aqui Aqui Oh Cala a boca Franzino E ela vai tentar Atacar o Yorick Precisa tirar um número Acima de 14 18 Opa Parece que vai ter churrasco de anão Aí eu tenho que defender Agora o seguinte cara Ela tirou 4 pontos acima Beleza? Então tua habilidade em escudo Tirei 12 Tirou 12 Somando 2 Tu tem 14 Tu também conseguiu 4 acima do que tu precisava Portanto tu faz a defesa da espadada nela Na medida ali Nossa A Zara vai dar aquela espadada no Yorick O Yorick levanta no último segundo o escudo Protegendo a cabeça dele Da espadada que poderia pegar Ah não Desgraçado E Nisso É o turno do Muldran Que no momento só tem difuntos à sua volta O Muldran Ele sai correndo Em direção da Do amontoado Que tá ali na frente Beleza A treta acontecendo no portão Oi? Eu posso atacar Ou só posso correr? Tu pode atacar a Zara Se tu quiser Tá E tu pode atacar o baixinho também Pode atacar qualquer um Eu vou sair correndo E acertar a Zara Beleza Tem direito a uma machadada simples nela Hoje uma bola de fogo Muldran Muldran Uma coisa aqui O ataque que vai dar nela é pelas costas Ela não tem visão de ti Tá Portanto tu tem que tirar Acima de 10 Pra atacar ela Beleza Se eu falar isso Ela não fica com medo não? Então ele sai correndo Em direção da Zara Mas ele só sai correndo Não fala nada E vai acertar ela pelas costas Então vamos jogar a machada aqui Primeiro 4 8 mais 4 Só esse? Não tem segundo ataque Ah não tem segundo ataque? Beleza Porque tu te movimentou né Então Muldran sai correndo Na direção da Zara Tive que rodar isso aqui Porque Eu tinha clicado já Mas Disparso Há uma expectativa de conseguir dar uma machada pelas costas Mas naquele ímpeto de conseguir fazer o ataque Ele acaba errando o ataque E a Elfa percebeu que ele chegou e deu uma desfiada E vendo tudo isso O Oric decide o que fazer Mas ele tá trancado no local onde ele se encontra Oric Agora vocês estão encurralados Não tem pra onde vocês irem Se rendam E eu vou usar uma defesa total de novo Mas Tentando rolar essa Intimidação aí Não rolar né? Entendi Intimidação roleplay Isso O cara é mega lomaníaco né? Beleza Tô fitando a Elfa Ah sei como é Maravilha E a gente volta pro turno do Timo Timo Limpa a baba E Sem Sem dizer nada Ele só Tenta dar um ataque duplo no Baixinho É isso né? Beleza Dane-se minha flota Vou atacar Meu Samira Aí No primeiro ele tira 19 Porque ele é um bom espadachim E no segundo Tira 4 Porque nem tudo é perfeito Beleza Meio desfecho pra ti E o dano do primeiro Deu 3 Não fala nada Só isso Ele tá chateado Tá sem vontade de cantar uma bela canção Não Primeiro o cara que fica chateado Por acertar um golpe A felicidade que ele busca agora é outra Mais uma bela manhã de sábado Beleza E É o turno do Stanley Que pode tentar se recuperar Do golpe que levou Tirando um belo crítico Vitalidade? Isso aí Menos 2 Da minha vitalidade E eu tirei Um 6 4 No caso Beleza Stanley tu começa a ter um delírio aí Conta pra gente Como é que é o teu delírio Gente Gente Para de brigar Para de brigar Vem comer esse negócio aqui Hum Meu Deus Esse chão tá doce Eu já vi essa cena antes Quando a gente estava no bar Pega Será que seu algodão tem gosto de sangue? Beleza Início é o turno do Baixinho Que o sonho da vida dele É conseguir acertar o Oric com a espada E ele vai tentar novamente É a luta de dois Baixinhos Eu defendo hein Beleza Ele não conseguiu de novo É o baixinho contra o menor O cara não tira um número alto isso E ó que é uma luta de igual pra igual hein Pois é Ô Tchê Aprenda com esta elfa Ela é mais rápida que você E é o turno da Zara Que Percebendo Que ela tá É Cercada de pessoas Ela recua Um pouco Ok E vai lançar A Explosão de aura dela Aí ó Tamo 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 Vivo Eu não Diva Lembrando Que a explosão de aura Que ela vai lançar Ela tá cercada pelo Mudran Pelo Tim E pelo Baixinho Ela não tá nem aí Que o Baixinho vai tomar Ok Vamos ver se ela acerta Ela tenta carregar a machia E erra E ela diz Miseráveis Miseráveis Não tente usar magia do lado do melhor mago do mundo Se renda E início é o turno do Mudran Mudran ensinar melhor magia que pode ter E ela tá com os dois machados a elfa Lando vem então Tá nem aí Lembrando que cada machadada é a soma de 14 Pra você acertar Beleza Primeiro dado 12 mais 4 16 Tira aquele crítico agora Primeiro machado acertou Vamos lá Crítico, crítico, crítico Não 9 mais 4 13 Então uma machadada na Zara 15 O Dran Puxa aquela machadada Dando 10 de dano na Zara É um dano forte Foi Zara toma um dano de Maldito Orc Maldito Orc E é o turno do Orc Percebendo que ela Ela vai mais pra frente Ela tá Eu consigo perceber se ela tá machucada Alguma coisa do tipo Tu vê que os golpes que ela tomou Ainda não levaram ela a ferimentos Mais sérios Mas ela já tá Bastante lesada Tá De qualquer forma eu vou nesse duelo aqui Com baixinha Eu vou atacá-lo E E eu tenho aquela segunda ação de escudo Pode fazer um ataque e uma defesa Pode sim Isso Então é isso que eu vou fazer Beleza Rolando a martelada 10 Acho que não né É A gente tá se matando de tédio aqui O Baixinho e Orc O Orc O Orc O Orc ainda dá uma Uma martelada no Baixinho Ele erra E o Baixinho levanta a cabeça Olhando pra ele e diz Olha pra mim Nosso duelo ainda não terminou Que isso rapaz Isso aqui é um duelo de cavaleiros O senhor primeiro O senhor primeiro Não que isso O senhor primeiro E nisso É o turno do Shimo Do Timo Timo Ataque duplo Ataque duplo na maga Tu pode usar Ataque pelas costas Tá Ataque duplo Cada lance é 10 Acima de 10 Beleza Agora vai Agora tem que ir Primeiro Nossa Eu não quero mais Valeu pessoal Foi muito bom hein Falei a crítica Valeu Eu transformei o Roll Train No Map 2 gente Foi mal Tá Vamos fazer o seguinte Tu vai lançar Agora ali Um D4 Ok Se cair número ímpar Entendeu Tu vai perder A tua espada Ela vai cair em algum lugar Se cair número par Tu vai perder o segundo ataque Beleza Acho justo Pode lançar qualquer dado Par Par Então tu perde o segundo ataque Beleza Uuu Ai Uma dor aqui no ombro Ai meu próprio papagaio O Timo babou a espada Eu tô cercado de idiotas Cala a boca ô baixinho Nisso é o turno do Stanley Que vai tentar fazer aquele teste de vitalidade Pra ver se volta ativa Menos dois Ehi Dois Vai lá Stanley Continua tua história do delírio Ai Hum sangue Mãe Mãe Irmão Desculpa Eu não queria ter matado você Que isso Ei Ei Olha aqui Eu não sou sua mãe E É o turno do baixinho E o baixinho Olha pro Pro Oric E diz Agora tu leva Cara Ah tem que ir Uma hora vai Vem Tchê Vem com o turno Dezesse Sete Ele aceitou o Oric Sete Acho que eu tomei O Oric tomou Tomou Precisa iria tirar Treze Pra poder se defender Rolada baixa de escudo Rolada alta de ataque Baixinho Rola o dano Sete de dano No Oric Que absorve Cinco pontos Desses danos Tomando apenas dois Ah O que faz uma cota de malha Rapaz Que absorção bonita é essa E é o turno Muito bem baixinho Muito bem Continue atacando por cima É o turno da Zara A Zara A Zara A Zara A Zara olha pra trás Pro time Dá aquela risadinha Ela Desvia dele Vem aqui Pro lado do Muldran E vai tentar fazer Um ataque nele Vamos dar uma olhada Muldran acima de dez Ai Vinte e cinco Ai que pariu Acertando Muldran Vamos ver o dano Sorte que não é dano Doze de dano no Muldran Que tem um de RD Então apenas onze Aliás Apenas onze Deixa eu dar uma olhadinha aqui Muldran resiste Aos onze de dano De pé Sem sentir Eu mudo aqui Ou você muda Pode mudar Beleza Quatorze E Muldran tá irritadíssimo Porque a Zara fez E tem a oportunidade agora De revidar Muldran não gostar disso Ele Ele gira os dois machados Em direção dela Dois ataques Acima de catorze Rola o primeiro Deu catorze Errou Rola o segundo Deu dezenove Mais quatro Vinte e três Boa Acertou bonito Vou rolar o dano agora Catorze Sinta o meu machado E ela sentiu hein A Zara sentiu Bastante A machadada Do Muldran E ela vai ter que fazer Dois testes de vitalidade Um pra ver se não toma Choque de combate Perdão Ela vai ter que fazer um teste Pra ver se ela não desmaia Pelo ferimento Da machadada Que o Muldran causou nela Ok O V-20 mais dois Tem que tirar um valor Acima de dez E dezesseis Ela tá ali de pé Tá firme e forte E ela fala Maldito Maldito meio orc Eu pegarei você E é o turno Do Oric Eu tava aqui pensando Cara Mesmo se eu tivesse A oportunidade de abrir Esse portão Acho que eu não daria altura Depois eu fiquei pensando nisso Eu vou Eu vou martelar O baixinho É isso aí Uma ação de ataque E uma ação de defesa Seis Vamos continuar morrendo de tédio Próximo Ô meu amigo Escuta Tu Tu se sensibilizou comigo Eu tô percebendo E é o turno do time Ô da risadinha Não vai pra lá não Ele vai até a maga E ataca ela Ô da risadinha Saiu sorrindo Pô Felicidade vem mais tarde Beleza Acima de 14 Meu Deus Tirei 2 no dado 3 em total Galera pra mim Chega hoje Valeu Falou O time O time É que você tá sem magia Cara Você precisa de magia Puxa o sabre Ele não chega nem perto O Roberto tá com problema Ali com os dados Que isso E é o turno do story Troca os dados Famoso troca os dados Troca os dados Tudo estrangeiro Pega os azuis ali Pega os azuis ali Vamos lá story D20 menos 2 de vitalidade E eu tirei um 5 Ah esse chão tá tão gostoso Que suco vermelho de docinho É Cidra Vale só vou trocar os meus também Será que eu tô com o vermelho O vermelho é bom Beleza E é o turno do baixinho O baixinho Vendo que não tem como acertar o Oric Ok Ele vai tentar a sorte Aqui com o Timo Porque ele sabe que aqui Ele tem um ataque Pelas costas Que bicho E vai dar uma espadada No Timo Ele olha pro Oric E fala Chega de cavaleirismo Agora só cavaleirismo E tira um 4 no dado Terrível A espadada sai longe Olha aqui O Timo sente um mosquito Passando pela cabeça Fala assim Vai matar outro de tédio E nisso é o turno Da Zara Que Tá indignada com o Mudran E vai fazer um ataque nele Princesinha Tá com o Dodói Tirando 16 Acertando o Mudran Desculpa Eu torci pela acertar Sinta isso Dano 4 de dano Mudran Sofre 3 de dano Sentir o que? Ha 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 E é o turno do Mudran Ei Timo Timo Eu te mostrarei Como usar a sua flauta Me dê sua flauta Tom pega aí Não quero mais isso aqui Ele pega a flauta E dá na cabeça da Zara Cara como é que eu vou calcular isso Só força Só né Faz ataque desarmado Sei lá Não eu vou usar como se fosse uma clava Beleza Vamos jogar tipo um Vamos jogar assim ó Um D6 De golpe de contusão Ok Mais 5 da tua força Então primeiro faz um ataque normal aí É Porque tu também tem Armas de contusão Então lança Lança um ataque de machado normal Que serve É o mesmo nível Que tem habilidade Então machadada Isso Acima de 14 18 Mais 4 22 Yes Acho que achamos o bardo do grupo Bárbaro, mago, bardo Tá Joga um D6 mais 5 Beleza Joga no dadinho ali D6 4 Mais 5 9 Meu Deus Puta que pariu Essa foi bonita Ele crava a flauta Na perna da Zara E vai ter que fazer um teste de vitalidade Pra ficar de pé Senão se esmaia É assim que se usa a flauta E ela passou o teste de vitalidade Mulher imortal, maluco Tirando 14 no dado Ela tá de pé E ela grita Genial esse grito Oxi A flauta está saindo pela boca dela O som da flauta Quem que é porra do bardo Desse grupo Eu não ser bardo Eu ser mago É o turno do Oric É O que que tem nessa carroça Aí na minha frente Cara Uma delas tá coberta A que tá mais próxima de ti E a que tá mais longe Tem barris Não, mas essa É a que tá mais perto mesmo Tu não sabe Tá coberta Ah, tá toda coberta Ah, entendi É O meu instinto Me diz que eu tenho que atacar Mas o Meu coração Diz que eu tenho que olhar O que tem dentro dessa carroça Por que você não ataca O que tem dentro da carroça? Eu vou fazer assim Eu vou em direção a ele Pra atacar Numa investida E vou dar Depois do ataque Eu vou dar aquelas piadinhas Do lado da carroça Sabe Eu vou me posicionar Que eu fico atrás da carroça E posso olhar Se tiver uma abertura Óbvio, né Se não Eu só dou aquelas piadinhas Vamos fazer o seguinte Vamos começar pelo ataque Então Tu vai atacar o baixinho Uma martelada Acima de 12 Seis Já vai no embalo Joga o D20, cara Tá, agora faz um teste de percepção Pra mim Aí Percepção sou bom, rapaz Percepção aqui comigo Esse negócio de martelar as pessoas Tu percebe que Eu acho que é a magia do Muldran A magia do Muldran Tá protegendo todo mundo Tá impedindo que as pessoas Ataquem Tá invertendo todos os papéis Um é bardo Outro não é bardo Outro é magro Invertendo tudo É o anão eladino Agora Então Tu olha aquela carroça Cara Tu vê que ela tá cheia De minério De alguma coisa Parece ser ouro Prata Só que não foi Não foi refinado ainda Tá um minério bruto Ah, disso eu entendo Entende bastante Inclusive Se tu tirasse a barra Isso aqui é uma mina Não Será que é uma mina perdida? Não, não Isso que é mino Que está na minha frente Piada do Orc E é o turno do Timo Tá Esse ataque duplo do Timo Ele pode dar um chute na flauta E depois dar um corte com Com o Sabre? Cara Assim ó Pode né cara Pelo roleplay né Pode tudo Vamos fazer o chute na flauta Com um teste de Destreza Com menos dois Ok E vai causar Um D6 de dano Beleza? Ele tem combate desarmado E tudo mais Pode ser combate desarmado Então Tem que tirar acima de 14 Tá Então Ah é assim então Mudra? Então é D20 mais um né? Aê 16 Tá Tu vai atacar com a espada também? Isso Então faz o teste da espada primeiro 9 Tá O chute tu acertou Joga um D6 4 Beleza Não vai ter RD Porque a flauta já tá dentro da perna dela Essa é a ideia O Timo dá uma bica na flauta Que rasga a perna da Zara Causando mais 4 de dano E ela precisa fazer um teste de vitalidade Pra ver se fica De pé Quando ele chuta a perna da Zara Ela não consegue mais reagir Começa a vazar muito sangue E ela desmaia No chão Cai aperante minha presença esmagadora Oh mestre Quando ela desmaia no chão O baixinho joga a espada no chão E fala Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Por favor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Não me machuque Não me machuque Por favor Posso dar uma martelada na cara? Evidente Não assim De graça Se eu rolar Eu não vou acertar Vai ser feio Mas como que ele jogou a espada no chão Se ele já tá no chão? Nossa Não Quem já caiu É o chapéu azul É que ele é baixinho É que ele é baixinho Meu Deus Se tu quiser fazer um ataque nele Eu te dou mais 4 Porque ele já tá rendido Eu vou tentar hein gente Vai lá Vai lá É o D20 Vergonha eu uso minha flauta Rola Meu Deus Ai falha crítica Ah não cara Eu não tenho criatividade Diz aí o que aconteceu O anão se prepara pra dar O cara Eu me rendo Eu me rendo Joga o martelo no chão Levanta as mãozinhas pra cima O Hora que vai Prepara aquela martelada Dá aquele Levanta Faz um arco Pra trás Assim com a martelada Pra descer Aquela martelada De cima pra baixo Pegando na cabeça dele E o martelo passa assim Pertinho da cabeça dele E isola o martelo Mas o martelo sai voando Mas vai pra puta Que o Não vai te enganar Vai muito longe Oh Como o orc Fazer magia De martelo voador Mudrão quer aprender Martelo Aí ele sai assoviando Olhando pro lado Assim Oi Sky O anão fica só com o cabo Do martelo na mão Tá ligado Fica só com o cabo Linda Linda Fica só com o cabo Do martelo O empêndulo do martelo Sai voando É Aí ele Beleza Depois que ele se rende Tinha um boquinha Na carroça Um mosquito É Vou ver Olha Tchê Ele vai olhar a carroça Depois que o Que o baixinho se rende Dá um certo silêncio No ambiente E vocês escutam Um som mais ou menos assim Meu estômago Está com uns barulhos Estranhos Eu procuro nessa carroça Na dos minérios Então Quando tu levantas A carroça dos minérios Tu vê que é uma carroça Realmente foi tirada Do minério De dentro Dessa caverna Que provavelmente Como tu disse É uma mina E tem minério De todos os tipos Cobre Prata e ouro Eu vou catando As pedrinhas de ouro E vou colocando no bolso É tu não tem Exatamente Elas estão meio Dentro do Do minério Não foi refinado É só que eu olhar Assim Eu vou Sabe É Não O anão manja O anão manja Pega as mais graúdas Isso Ele vai pegando O que tem ali Só pra Enquanto o negro Não tá olhando Entendeu As mais graúdas Beleza O time Ele não Uma pausa Alguém tem Primeiros socorros Eu acho que eu tenho Calma aí Eu não tenho Mas primeiro de tudo Eu preciso matar Cara Eu tinha lido Que eu tinha Isso E tenho Mais quatro Beleza Tu pode Acordar o time O time não O Stanley Mas se quiser me acordar Também Cara Pra ver se eu começo A acertar as paradas Tá mas é o seguinte O baixinho Jogou a espada no chão Mas ele tá ali Ele tá Tá no local E O Agora é com vocês Não tem mais Esse lance de turno Cada um como quiser E tem o barulhinho Que estão ouvindo Tá o time Antes de mais nada Vendo A A maga caída Ele não presta atenção Em mais nada E só vai na direção dela Enfiando O sabre No peito dela Até ela morrer De vez Arranca a flauta Faz um sorriso Na boca dela E fala Agora sim Minha felicidade Tá completa Ô louco Ô louco Pessoal Eu tô ouvindo Um barulho Não tá vindo Desta carroça Alguém abordasse Esse baixinho aí Eu tô matando Ela lá Pessoal Eu dou aquela Olhada pra trás A elfa já tá Se esvaindo De sangue no chão Ô murã Eu tenho uma corda Oi Eu tenho corda Tem 15 metros De corda contigo Então eu já Com as pepitas Já Algumas dentro do bolso Já eu vou lá Amarrar o baixinho Beleza O timo lhe impulsado Em banho Veja aqui Veja que o nosso O nosso combate Foi de De cavaleiros Sem problema Só estou te amarrando Tchê Obrigado 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 Eu tento dar um nó Bem Bem graúdo ali Nó de laço Tchê Nó de laço O muldran Ele vai até o Oric Ei Oric Sorry Muldran O muldran ajoelha Coloca a mão No ombro dele Olha pro cabo de machado Que tá na mão dele E fala É Eu acho melhor Você Voltar a ser Lenhador de bonsai O combate Não é pra você O timo Depois de ter limpado O sabre Eu estou mais inteiro Que você Muldran Pra mim Você Só estou a metade Oxe Que isso rapaz O nosso Seu amigo ali Qual o nome Desse tchê aqui Eu vou rapidamente Até o Caído O Stanley Ah Muldran O nome Desse amigo Seu E eu começo A retirar Coisa da minha mochila Alguma coisa De primeiros socorros Pra rolar Enquanto isso O timo Vai em direção A carroça A outra carroça Lá Limpando o sangue Da flauta Beleza Faz um teste Simples De primeiros socorros Oric O que é um teste Simples É a tua habilidade Primeiros socorros Tem que ver o nível dela É mais quanto Não é mais 4 Então dê 20 Mais 4 Acima de 10 Isso é um teste Simples 20 16 mais 4 Ele é o médico Do grupo O Healer Stanley Tu recupera a consciência Cara O que que tu vê Eu passo umas bandagens Nele Assim Dois tapas Na cara Um com a mão aberta E o outro com as costas Da mão Assim Ah Cacete Meu Deus do céu Como dói Cheira aqui agora Eu dou tipo um negócio Assim pra ele cheirar Dá aquele cheiro forte Hum Eu não te tiro isso Cara Isso Muito bem Muito bem Me desacorda de novo Que cheiro é esse O que aconteceu Cadê eu Cadê eu Cadê eu Stoney Sinto muito te dizer Mas Eu não sou Sua mãe Ai Tudo bem Cara Eu acho que é pra melhor Ai O que que aconteceu Cadê a Elfa Meu Deus do céu Aquele O amigo seu Da flauta O rapazinho Tenso Ah Você notou É um verdadeiro artista Digamos O Timo ouve isso Ah ouve Não tô falando baixo Opa Disponha Alguém mais Tá ouvindo esse murmurinho Então Eu achei que fosse Daquela carroça Tia Mas não encontrei nada ali Pode ser na outra Ou em alguma dessas Então O Timo tava indo pra lá Ele já chegou Timo tava indo Na direção da outra carroça É Chegou Chegou até ela E tu vê que o barulho Vai aumentando Parece que vem de dentro De um barril Tá Eu cutuco o barril E falo Oi Pera aí Onde tá esse barril aí Na carroça de baixo Ah tá Ô galera Tem um Um negócio aqui Véio Esse som Me parece familiar Tchê Parece um Um goblin Da floresta Eu Represionaria Toda salva alguns Quando era mais novo Olha que Me empresta seu ombro aí Por favor Olha que Me empresta seu ombro É Eu recomendar Quebrar esse barril logo Sim Vem aí Shiva É Shiva O seu nome Sim Sim Com licença Vem aí Tchê Pode se apoiar Vamos dar uma olhada Tchê 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 Sobe na Carroça ali E espera o pessoal Chegar Beleza Tá todo mundo Já em volta Da carroça Menos o baixinho Que tá amarrado Ali no chão Muito cuidado Ó o briste Os goblins Da floresta São ágeis Tchê Tchê Desembanha Gente, pelo amor de Deus Eita, de onde é que veio essa formiga aí, rapaz? Deixa eu fazer um parênteses aqui Ela foi sequestrada Pela Zara Foi colocada no barril E a Zara carregou junto com outros elfos Ela pela floresta até aí Ok? Então, obrigada De nada Deu um passo pra trás Este goblin é diferente dos que eu conheço Eu estava esperando o goblin Não o filho do anão Goblin é a sua mãe Ô louco Você tem uma mãe goblin? Ela diz que é a sua mãe Eu dou uma cutucada nele Me desamarrem Delicado da sua parte Mas e aí, como você foi parar aí? Responde pra gente A maluca aí me pegou Acho que enganado Tava tomando uma cerveja na taverna E sabe como é que é, né? É mais forte do que eu Estão aí Deu um passinho pra trás Apontou pra aquele Pra aquela maçaroca de carne Que a Zara é agora Foi aquela maluca ali? É essa aí Do cabelo esquisito O que vocês fazem aqui? Onde eu estou? Você está bem? Você está bem? Quem precisa de alguma coisa? Eu tenho umas ervas aqui Estou bem Estou com fome Tem comida Deve ter alguma dessas tendas, né? É bem lembrado Boa comida Comida Então, na tenda maior Tem até Os fogareiros e tal Com carne Com coisas do gênero Shiva, fica aqui com O mudrante Eu vou procurar comida Comida importante Por que você tem que procurar comida? Pois eu sou o menor E consigo encontrar comida mais rápido E comer também Desde que eu encontre a minha comida Por favor, só me desamarre O time desamarre ela Tira ela do barril Perdão, perdão Desamarre ela Tira ela do barril E fala Vocês dois são do mesmo formigueiro? É Eu sou um anão E ela é menor do que isso Ah Coitado Perspectiva, né? Mas e aí, como é o seu nome? Não me desafie, querido Durva Com os olhos abertos Eita Qual é o seu nome? Fiquei lá Eu me chamo Bri Bri, Bri, prato cheio Hum Essa gosta de comer Preciso comer dez vezes ao dia Uau Deixa você comer dez amoras Quanto a como dez refeições? Não Dez amoras não tapam nem o buraco do meu canino O mudrante Ele vai dando um volta Ela olhando Para onde vai toda a comida? Não te interessa Mudrã, mudrã Deve ser magia, cara Não Mudrã Saber Quando é magia Desculpa aí, cara Encontrei alguma comida nessas tendas? Na verdade, o que eu encontrei nessa tenda do lado da carroça? A maior de todas Então, vocês encontram algumas armas Ela tem duas chaminés Alguma coisa assim, né? Isso, hein? Nas tendas da esquerda Vocês encontram algumas armas Alguma coisa de armaduras também E na da direita Vocês encontram aí comida Esse tipo de coisa E dois cavalos Ô, cambada Tem comida aqui, ó Vem, ó Opa Tô indo Mudrou e está morrendo de fome Eu começo a colocar as comidas ali Tipo, jogando as comidas O que tiver ali E eu vou procurar alguma outra coisa Que esteja interessante Comendo alguma coisa Naquele local Enquanto eu tô procurando Eu volto a conversar, né? Com o pessoal Mas então, pessoal O que a gente veio fazer aqui mesmo? Eu vou procurar meus equipamentos Ah, fica à vontade Ai, ora Que eu me lembro A gente tinha que procurar Um Ai Uns caras, cara Os habitantes Ali De Tag Deve estar dentro da mina, então Né, gente? Ah, bom Faz sentido Eu tô vendo só Quatro, cinco guardas aqui fora Eles precisam de mão de obra, né? Eu acho que eventualmente A gente vai ter que entrar lá dentro Vamos comer Daqui a pouco a gente salva, pessoal Ah, por favor É o seguinte Dentro daquelas duas tendas Que ficam no lado esquerdo do forte Abrir em contra Os equipamentos dela E ali tem mais Duas cotas de malha Ok Tem mais Três espadas Bastardas E tem mais Uma massa Tá Eu posso pegar a massa? No lugar do meu martelo? Pode Que martelo, velho? Você tá com um cabo só Tem uma varinha agora da pudra É verdade Pode usar a massa Da mesma forma que o martelo Então eu vou Eu peço a massa Pra Pra abrir Eu abri Pequenina Traga Esta Massa pra mim Pode deixar Alguém quer mais alguma coisa? Um pernil? A cerveja? Um médico Ei baixinha Se você quiser Não acabei de tratar de você, tche Ei É que tá doendo Reclamando de tudo Ei, ei baixinha É Se você quiser Você pode ficar com as migalhas Dou as costas E ignoro O silêncio foi a resposta Gostei dela Ai ai Eu preciso comer Com licença Então O que mais interessante tem nessa Nessa tenda ou nada? Só comida mesmo Então Nessa tem comida Tem vários utensílios Pra fazer fogareiro Pra fazer todas essas coisas Ao lado tem dois cavalos A carroça Onde tava Abre Tem também Corda Gancho Tem utensílios Tem coisa do gênero Aquela outra que tu viu Tem os minérios E no lado esquerdo Onde eu te falei Aqui tem vários É Colchão de chão Assim Pra deitar E dentro De uma estantezinha Que tu encontrou Essas armaduras E as armas Mas em termos de Papel Plano Nada Importante Não tem não Aí não Beleza O time pega uma dessas Cotas de malha Eu vou verificar aquela elfa Enquanto tá todo mundo comendo Eu vou lá verificar Se ela tinha alguma coisa interessante Eu vou pilhar ela Beleza Eu vou pilhar os corpos todos Mas primeiro eu vou nela Já que ninguém tá fazendo isso Tá Ela tem Ela veste uma roupa Que ela parece ser Bastante especial Você sabe fazer Tirar a roupa da menina Tadinha É Ela veste uma roupa Que é bastante especial E ela parece ser Bastante resistente E ao mesmo tempo Que é leve Ela não tem nada de metal Opa Quando tu piscar Quando tu piscar A Ralf Ele já roubou tudo Já assim Os corpos Eu procuro Eu não procuro não Que não vai ter ali No momento Depois eu troco Mas Eu vou Ela só tem isso Interessante Não tem um cajado Não tem uma arma Dinheiro Ela tem a espada Que ela usava Que também é uma espada bastarda E ela não tem mais nada Ela só tá com isso A espada bastarda É muito grande Pro anão E tu não tem A habilidade Pra usar ela Então Eu tiro a roupa dela E jogo a minha capa Jogo a minha capa Sobre O que é que ela não está fazendo Tu Assim Numa Numa ação básica Vamos a dois ter necessidades Nossa O Stanley Stanley caminhou Teoric Oh Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui Com licença Posso? Então Eu tava pretendendo vender Depois Ele se dividiu o dinheiro Você tem interesse em usar Roupinha de menina? Ah Eu acho que eu ia ficar gracioso Com isso daqui Posso usar Até você devolver? Hoje só Quer saber de ser Ah Toma Dá uma olhada Posso dar uma experimentada? Com licença Fui até Atrás da carroça Pra dar um Um look No novo visu Eu vou olhar Os outros elfos negros Ver se tem alguma coisa Interessante Eles tem Todos eles estão Com armadura de couro Tá Mas igual a dela? Não, não Uma armadura de couro simples Eles não tem dinheiro também Nem nota Marca Um símbolo Então vamos lá Tu encontra somando Todas as bolsinhas Que tu pegou Dos caras do chão Tu consegue Três moedas de ouro Que dá Trezentas moedas Trinta Trezentas moedas Timu tá tocando Uma musiquinha feliz Enquanto o pessoal come Ele já comeu? Parece que esse povo Não anda muito com dinheiro Mas ainda bem A gente tem alguns minérios Ali ainda Tá Vocês Mabá Chega de comer Vamos lá Entrar nessa mina E salvar esse povo O Stanley tirou a armadura E devolveu ela pro Oric Ô cara Foi mal Tão me sentindo meio mal A gente tinha uma armadura De um recém-defunto Fui pra perto da porta da mina Deve ter ouvido alguma coisa De lá de dentro Eu boto a armadura na mochila Só um pouquinho Deixa eu fazer uma intervenção Todos vocês podem usar Cota de malha Tem duas ali É O Timu pegou uma A armadura da Zara É uma armadura de couro Tá Que tem a mesma proteção De uma cota de malha Beleza Então assim É Não é por nada Mas eu aconselho vocês A se prepararem Se a gente não quiser Dar um total perto Onde que eu boto o dinheiro Na ficha Eu não achei Cara Abre tua ficha E escreve ali No Escreve em qualquer lugar Beleza A cota de malha É aquela Eu não tenho dinheiro Agora que eu reparei É Não coloquei No teu personagem Cota de malha É aquela 4 de CA E 4 barra 2 RD 4 de CA E 4 barra 2 RD Perfeito Tô sentindo uma dor Horrenda No abdômen Em relação aos Danos que a Zara Me deu mais cedo Ah Que essa B me dá Essa porra Fui vestir o negócio De novo Galera Eu tô me sentindo Meio fraco Já que quando a gente For entrar na mina Vai estar escuro Naquele inferno mesmo Que tal a gente Dar uma descansadinha Aqui fora Ai Eu preciso me deitar Mas Mas Tia Se o povo Estiver lá embaixo Sofrendo Precisando comer Sem comida Sem água Não sei quantos dias Você vai querer Ficar aí Descansando Você não vai gostar Da resposta É um molongão Mesmo né Eu acho que Assim ó O que que é um peido Pra quem tá cagado Sabe A gente pode dormir Um pouquinho Ai Como dói Eu vou entrar Sem vocês então Homem É O time Vai até o baixinho Chegou no baixinho Chega ali E fala E tu O que que Tem lá pra dentro É É Bem Ali dentro Tem Tem Vários Várias pessoas Trabalhando E os orcs Os orcs Tão cuidando Das pessoas Os orcs São São bravos Cuidado Tem orcs lá dentro Tem Tem pelo menos Aí mudra Parente de você Chegou Só conversar E bater o papo Não ser parente De mudra Mudra Não ter família Mudra Ser apenas Meio orc Tá E esses orcs Aí são quantos Rapaz Conta tudo Olha Eu acho que Deve ter uns Cinco ali Se estão todos Eles lá Provavelmente Eles estão Tem cinco orcs Lá dentro E eles respondem A quem Só essa Elfa negra Kite Exatamente A Zara Paga eles Muito bem E se a gente Pagar melhor Mas O que que Tu vai pagar A mina é Nossa agora O Timur Vai até a Zara Corta a cabeça Dela e fala Que tal Isso aqui Olha Isso não Parece legal Assim A Zara Ela Ela traz Ouro refinado Pra eles Em barra E aí Eles Parece que Se eu não me vendo O acordo deles Era que Cada orc Iria receber Sete barras De ouro Pra esse trabalho É bastante ouro É ouro Pra um orc Comprar muita coisa E eles estariam Com a vida feita Claro que Eles não receberam Exatamente Eles ainda não receberam Eu não sei Como é que Eles Qual é o seu nome Mesmo Camarada Cavaleiro De Grande batalha Se eu dou Meu nome Você tem que Dar o seu nome NPC Eu sou NPC É uma girena Que significa Idiota Não corta o nome Do cara Qual o nome O meu nome É Sullivan Ah Sullivan Bom nome Então Você não gostaria De se juntar A nós Então Já que você Não tem patroa Também É Não era uma ideia Mas é que Eu tomei uma flechada No joelho Se você quiser Eu não sei se você reparou Se você não reparou Esses Bongolão Aqui Não tem flecha Não É Veja bem Eu 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 não posso fazer isso Seria Seria ruim Para Para mim Eu 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 preciso voltar Para minha Para minha aldeia Tá galera Se ele não vai mais ajudar Olha só Tive uma ideia Vai Fala Eu deixo você Sair aqui pelo portão Sem nenhum problema Depois que você Nos ajudar a negociar Com os orcs Já que Você conhece os orcs Os orcs conhecem vocês Você pode dizer Que a gente entrou No acordo Com a elfa Tchê E aí a elfa Pô Tá passando O mercado Para a gente Nós somos Os novos donos E eles vão continuar Sendo pagos É Eu acho que Acho que isso Eu posso fazer Então fechou Tchê Ela deu aquela Batidinha nas costas dele Muito bem Ai Ai Doeu Ai Tu é baixinho Até forte Tá e agora A questão é A gente vai agora Ou vamos dar uma descansada Não Pode descansar Eu fico aqui Olhando Ô pequena Tu não tem voz não? Ela tá comendo Rapaz Oxe Mas come Deixa a menina Quanto tempo Que ela tava ali Presa no barril Minha mãe me ensinou Que É mal educado E feio Falar de boca cheia Tá certo No caso É mal educadinho E feinho Né Você se acha Engraçadão Né Querido Mas eles são Só engraçadinho Dorme com o olho aberto Vem Tá ameaçando Todo mundo Vou dar um pisão Nela Zueira Aí Vamos descansar Ô Eric Ô Eric Escuta Que que vocês Vocês vieram aqui Pra Pra roubar Isso Então Como eu falei com vocês A gente só queria passar a noite Mas aí vocês vieram Que dando flechada na gente É que assim Lá dentro Tem Além dos orcs Tem Como eu posso dizer Tem bastante gente Trabalhando Sabe Muitos homens Muitos E eles são Escravos É Então A Zara Ela tinha uma Uma escrava Quase que uma escrava Uma lâmia E essa lâmia Alguns homens Essa lâmia conseguiu Enfeitiçar Então eles trabalham Como devoção por ela Eles trabalham até a morte Esses estão aqui na frente E teve alguns que o feitiço não funcionou Que é até a maioria Aí eles ficam trancados Após uma grade Na parte funda da mina Que é onde os orcs Vigiam Então pra chegar Esses orcs Tio Que você está querendo dizer Que a gente vai passar Pra esse Pra esse pessoal dominado É Mas eles só querem trabalhar Também Você não vai ter problema Com eles Pelo menos Eles parecem meio estranhos Sabe Mas Eles parecem meio avesso As coisas do mundo E Você sabe se tem cura Isso aí Tio Olha Vou te confessar Que foi a primeira vez Que eu vi uma lâmia na minha vida Foi de De arrepiar Sabe É uma mulher Com a parte de cima É mulher Mas embaixo É meio cobra É terrível Parece horrendo Não Te digo que não é nada demais Não Eu olho com a cara feia Pra ele Falou o cara Que acerta os golpes Ai cara Pior é que Outros personagens Valeu Mas então Mas então Surivan Vamos aqui Vamos comer Também Deixa esses rapazes Descansar Vamos descansar Rapaz Timo Deita Já vai deitar Lá em cima da torre Lá onde estavam os Os arqueiros Bem longe da nanica Com o sabre na mão E o Sullivan Estão comendo Eu puxo Eu puxo um Tipo uma cuia assim Da minha bolsa Eu boto uma zervinha E vou preparar um chamate ali Alguém vai dormir Como é que vocês vão fazer O cara O Sullivan Estão ali amarrado ainda Não Eu estou conversando com ele Acho que a ideia Era dormir Enquanto ele cuidava Do Sullivan Ali né É Desamarrei o cara Beleza Estão comendo com ele Beleza O Sullivan Não demonstra Ele não demonstra Uma vontade de reagir Mas tu vê que ele não está Comfortável Estão ali com vocês Beleza E eu vou tentar tirar Alguma informação dele Como ele já estava Conversando ali Que é aquele Pessoal e tal Beleza Tá então Eu só quero que vocês Vamos ver o que cada um Vai fazer O Mudran Ele vai descansar Alguém tem Habilidade de ervas medicinais Ou alguma magia de cura Acho que não Eu só vi Primeiro Socorro Deixa eu ver aqui de novo Acho que quem tinha Era o Zimbro Quando ele ainda existia Eu vou posicionar O Mudran Aqui Não Só o primeiro Socorro Só Primeiro Socorro Comércio Que eu entendi Como sendo negociação Por isso que eu estou Recentro dessa forma E Forjador Beleza Então é o seguinte Stanley E Mudran Vão capotar Para tentar ver Se recuperam alguma coisa O nome dele é Stanley ou Shiva? É Stanley Bahamut Shiva Bahamut Bahamut Shiva Só para eu saber Ai filho tem um poder Oculto E é um Bahamut Shiva é meu sobrenome É Muxhiva Porque você está sendo carregado O Timo A ideia de estar lá em cima É dormir lá em cima Tá Tá O Timo vai dormir lá em cima também Beleza E a Bri Vão continuar comendo De boa na minha Tá Beleza Então passo para vocês De volta O diálogo Então Bri Os três anãos Os três nanicos Ficaram Acordados Que beleza Você é boa no combate também Bri Igual a gente Nós dois aqui Olha o que eu pude ouvir aqui É que ninguém é muito boa não Então você é tipo a gente Não meu querido Eu sou melhor O problema é que eu fui pega desprevenida É bom ter minhas costas guardadas Eu posso guardar suas costas O escudo O que você quiser Mas ô Ô queridão aí Qual é o seu nome mesmo? Esqueci Você está falando do meu nome? Sullivan? Isso Você mesmo Sullivan Você disse que queria voltar para sua vila De quais terra você vem? Ah eu venho bem Bem mais ao sul De Hanuman Existe um vilarejo elfico Aonde eu vim E foi onde a Zara nos contratou Entendi Você me pareceu muito fiel e leal A esta maldita elfa Usurpadora e escravizadora de pessoas Na verdade nós elfos trabalhamos Mas Bato é um elfo? Eu nem vi as orelhinhas Eles deram esse chapéu aí É o cabelo Olha aqui Eu nunca vi um elfo da minha altura Na verdade ele é um pouco mais alto que tudo Mas é baixinho Nós elfos é Somos muito honrados com a nossa palavra Então como nós fomos contratados Nós esperávamos fazer o trabalho completo Mas assim que a Zara caiu Eu não tinha mais norte Então eu não tinha mais porquê estar aqui Faz sentido Entendi Então você Patrão morreu Não vai ter mais dinheiro para ninguém Então você preferia servir uma pessoa de índole duvidosa Para obter, sei lá, ouro Interessante Minha função aqui é É proteger o forte Foi só o que eu fiz Proteger o forte Não me sinto fazendo alguma coisa errada Protege o mal, né? Vamos cair entre nós É Como é que o senhor luta bem, senhor Oric? Para um anão Para um ser modesto Temos uma habilidade bem parecida Tinha sorte de ter um escudo Você estava com um arco O clima começa a ficar meio amistoso Ok? E o Sullivan decide que É hora de fugir E ele vai meter uma corrida 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 E ele mete um corridão E eu posso voltar em turno Se alguém quiser correr atrás dele Ele vai meter um corridão Mas ele vai parar no No pontão que está fechado Mas a gente abriu um buraco A gente abriu um buraco Bem lembrado A gente abriu um buraco Pô, não tem Alzheimer, maluco Eu não tenho Alzheimer O cara sai correndo E o Oric só fica olhando Projeca chetinha, vai Ô barbudo Se eu fosse você, eu corri atrás Será que bateu a vontade de dar um mijão? Tirar uma aguinha do joelho Ele deve ter sido isso E ele volta a fazer as coisas dele Ele meio que ignora Continua tomando a erva mate dele Beleza Fechou? Depois de um tempo O Tchê está demorando Dessa água do joelho Ele levanta Sem dar uma olhadinha Ah, capaz Tem um buraco Por hoje eu entrei Acho que ele fugiu, né? Capaz Acho que eu vou tirar uma soneca Você cuida das minhas costas, hein, Brê? Tchau E o anão confia completamente Não Tchê vai dormir Um anão confiando Não é? Ô Sky, mas afinal Você é o dengoso Ou é o soneca, pô? Não, então Eu lembrei que Eu tenho que recuperar PV Eu tenho que dormir Eu vou fazer aquele teste De percepção Nesse forte Inteirinho Vou achar até uma pulga Assim, ó Eu vou te adiantar Não faz Não tem Nada mais do que eu já descrevi Mas deixa ela perder o tempo dela Pelo menos Não tô fazendo nada Pelo menos nessa área externa Não, é que então é o seguinte Não, eu vou entrar Na Nas construções Não só aqui do lado de fora Tu vai entrar na caverna? Na caverna, não Talvez Você dá uma furtividade ali Dá uma olhadinha Ver como é que tá a situação Cuidado Se tu falha crítica Vai tá sozinho Tá Tu olha na Na entrada da Da caverna Tá E Tu vê que Tem É O chão é bem plano Pra poder passar as carroças Que tão trazendo Os minérios, né Não tem muito local Pra te esconder E a entrada Ela é um buraco Bastante reto Ele foi Foi realmente aberto Mas Conforme tu vai dando Alguns passos Ali dentro A entrada é iluminada Por tochos Tá E tu vê que A A abertura Começa a ficar Bastante deformada Ou seja A entrada da caverna Foi construída Mas lá dentro Já existia a caverna Né E ela é natural A formação é natural Tu vê as estalactites E tal E isso tu já entrou Uns 15 metros Dentro da caverna Ok E eu te pergunto Tu quer avançar Tu quer ficar Só fiz um primeiro Reconhecimento Pra ver Como é que a gente Vai poder andar aqui E orientar o pessoal Depois Tu escuta Muito barulho de picareta Longe Tá bem iluminado Mal iluminado Como é que tá A disposição De tocha Tu vê Spots de luz Lá dentro Tu vê que tem Alguma coisa de luz Lá Mas É um breu E o que tem de luz É tocha Ou algum tipo de fogareiro Nada que vai iluminar muito Beleza Eu volto pro acampamento Pra continuar cuidando Dos adormecidos É a branca de neve Que fica acordada E os sete anões Que dormem Tá Nesse meio tempo Onde tu tá aí Passou mais uma meia hora Tu começa a ouvir um barulho De uma carroça De minérios Vindo Na direção Da saída da caverna Eu consigo ver Quem tá puxando Não Tu tá ouvindo De longe Que vem esse barulho Não dá nem pra ver O acelero o passo Pra acordar o pessoal E sair do Relento ali E se esconder Então o barulho Da carroça Começa a chegar Mais próximo Cada vez mais próximo E vocês veem Que tem duas pessoas Empurrando ali Uma Carroça De De minérios E tá chegando perto O que vocês vão fazer Já estão todos acordados Eu só queria avisar Que tão chegando Mais uma carroça Aí Seria bom A gente ficar Ó Não dá aquela virada Pro lado assim Ele pega um bolo de fena E joga por cima Como se ele estivesse Escondendo Escondido O time Sai correndo Até a Bóida da 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 caverna E fala Shhh Stanley Stanley Chega aí E aponta pro outro lado Da bóida da caverna Eu vou voltar pro segundo barril E vou ficar dentro dele Se eu não for os orques Não precisa atacar não Os caras são de boa Então Então Bora pegar Surpresa O que vocês acham De atacar Caindo de cima Deixar eles entrar aqui Fingir que a gente É os sentinelas Que tão mortos Gente Eu acabei de conversar Com o cara Os caras não atacam Estão hipnotizados Tira os corpos Daqui do relento É Isso é uma boa ideia Uma boa ideia Eu vou Direto na Na elfa E eu vou Empurrar Puxar ela Pra essa Pra essa Coisa menor Aqui Essa tenda Tenda menor Da esquerda Ah meu Deus Sai correndo O time sai correndo Até o Do bigode ali E puxa ele Pra trás da carroça Beleza Vocês tão fazendo isso E começa a sair A carroça De dentro Da caverna E tem dois homens Eu pego de a massa Eu fico olhando De longe Tem dois homens Empurrando a carroça Eles empurram a carroça Até exatamente Atrás daquela carroça Tapada Que já tá ali De minério Eles empurram Devagar Eles nem olham Pra vocês Eles baixam a cabeça E voltam caminhando Lentamente Pra dentro da caverna O time Fica no meio deles Antes deles Entrarem na caverna E tenta segurar um deles Quando tu tenta segurar Ele tipo Meio fica sem reação Ele tenta Ele tenta continuar No No caminho Que ele tava seguindo Não é uma Uma movimentação agressiva É como se ele fosse Um zumbi Oh oh O time dá dois tapas Assim na cara dele Agora que volta a dormir Aí tipo Ele meio que Arregala o olho assim Aí ele baixa a cabeça De novo E tenta ir na direção Que ele Tava caminhando antes Meu Deus Galera Vocês tão vendo E aí Meu Deus Aquela cobra É um Putz Meu Deus Ah deixa ele ir Caraz Meu Deus Olha o olho dele Que bizarro É Oh Orick Não é mais hora de dormir Pô Vamos entrar logo Orick O time vai até o Orick Oh Cutuco o pequeno É Deixa eu dormir Rapaceiro Não era tu que não queria dormir antes Mas aí eu Bebi um Chimarrão E cadê o elfo que tava contigo Rapaz Ele foi dar amijado E não voltou Ah isso que é cuidar Baixinho danado Tia Tia Eu sei que você tá triste Com a Com sua vítima Ter ido embora Mas Bom Deixa eu falar Oh por curiosidade Meu caro Orick Você Posso dar uma olhadinha Nas ervas que você tem por aí Tá aí na mochila Só me deixa tirar um cochilo Rapidinho Já cuidei de vocês Cuidei do meu Tá bem A gente espera mais uma meia hora Dá uma fuçadinha na mochila do Orick Tem uma Tem muita variedade de erva Tem Então cara Vocês encontram Cadê Vocês encontram a armadura de couro Da Zara Um bando de minério De ouro Prata 300 moedas de dinheiro aí Além disso Eu tenho Kit de primeiros socorros Eu não sei se Esse forjador me dá algum tipo de kit Mas que ele não tem itens Mas aí tem Tocha A corda O martelo se foi Agora só tem a massa Um escudo E meia cota de malha Ah tá Quantas ervas Você tem? Aqui é erva mate Tipo Não tem de bebida Não sei se tem de Não, não Tudo bem É mais pro roleplay Eu não sei se tem alguma coisa de Tem marri ruana É bem isso Opa Subiu a idade mínima Essa é da Halfling Essa não é minha não Não sei como é que isso veio parar aí Isso não é meu Meu vizinho jogou Uma erva mate no meu quinto Não É O que O que tu tem de primeiros socorros é bandagem Só a bandagem É a bandagem Tem bandagem E eu já usei algumas E você? Tá, bateu um peso na consciência Fechei a mochila Fui pra porta da caverna Vou ficar sentado lá Galera Se alguém quiser acordar O pequenininho ali Fica à vontade Acho que vai ser difícil Joga água na cara dele Ô Mudran Tu tem alguma magia pra acordar Anão? É Mudran Pode tentar Vai lá, vai lá Desde que não seja com os machados E o Timo sai de perto Vai lá pra porta da caverna também O Mudran Ele chega ali perto do Oric Ele Pega o Cajado dele E faz um círculo em volta dele Na terra Aí o Mudran Ele vai Pega o cajado dele É Como que era Magia mesmo? Aí ele senta em cima do Oric Pra pensar na magia Parece que a magia deu certo O Tchê O que foi? O que aconteceu? Tá na hora de acordar? Estou Temos que ir na caverna Entrar Isso Espreguição esqueleto Vamos Eu vou Me ajuda aqui Só colocar Uma cota de barra Você precisar de ajuda? Não Tava falando com Esquece Ainda está ao sonho Ele começa a colocar Se você não se importar Eu vou vestir essa cota de maria Essa armadura que você tirou da elfa Com licença Nem pedi permissão E você vê que o anão Ele regala o olho pra você Dá de ombros E vai Continuar vestido A armadura dele Muito obrigado Pois vamos Vamos ver que ele prepara as coisinhas Ele pega tipo um Um vidrinho Dá uma cheirada Que vidro ser esse? Ah Mano, estou bem Hortelã Quer um pouco, Tchê? Ele oferece Se chega pra você O que acontece quando ele cheira? Tem que fungar fundo Hortelã, cara Cheira aí A atitude Que cheiro ruim Tome Essa porcaria Eu guardo as coisinhas E quando eu estou passando Eu passo na Está todo mundo indo na frente Eu dou aquela olhada na carroça A carroça olha pra mim Eu pego mais umas duas pepitas E boto Ei, Oric Não acha melhor Levar aquele líquido Que você estava fazendo? Por que diabos Esse anão Fica pegando pedra na carroça? Eu já tomei Não, mas não é para você tomar É para dar para orques tomarem Você não disse Você não disse que era chá mate? Provavelmente eles vão morrer quando tomar Bah, mas você tem uma boa ideia Sente-se Eu vou preparar mais um chá aqui Piada do orque E eles vão ter que esperar mais meia hora Para eu fazer o chá Tá, enquanto ele está fazendo o chazinho ali O Timu fala Oh, o que vocês acham da gente levar uma das Das carroças lá para dentro E se enfiar tudo dentro E o Stanley vai vestido de um dos elfos Ele já está vestido da elfa Tecnicamente Você vai dar para pensar Esse Stanley tem uns desejos estranhos Mudou a ter magia de desaparecimento Então, o que acham da ideia? Eu gosto E o que você acha, Bri? Vocês não estão nem me vendo mais Então, não é isso? Ela sobe a magia também Tá, cabem duas ou três pessoas no máximo na carroça Eu estou dentro do segundo barril na carroça Pequenininho onde eu estava É porque ela é deitadinha assim Como se fosse coisa Duas ou no máximo três Tá, eu acho que ela não é fechada Eu acho que a gente pode botar o Warwick O Muldran e o Timu dentro da carroça E a... Tá, entendi É que é o seguinte Se tu fechar ela Não vai fazer sentido Porque ela sai fechada Mas ela volta vazia, né? Eu estava pensando na outra carroça Na carroça que iriam pessoas Já que a Bri estava ali dentro Entendi Tá, pode arriscar E... Ela é pequenininha Ela cabe no barril, né? Eu estou no barril, inclusive É, então Cabe três ou os quatro ali? Será que cabe? Não, mas eu acho que a pequenininha nem precisa ficar dentro Porque ela pode ir pé por pé atrás de mim Mas será que não tem um... Tchê, um barril aí do meu tamanho? E o cara ali falou que tinham Orcs lá Será que o Muldran não pode ir como se fosse um deles? Mas foi o que eu falei Mas ele disse que não consegue conversar com os Orcs Cara, meio Orc é muito, muito Que nem de Orc Oxi É, só que Orc é burro, então, sei lá Ah, desculpa aí, inteligente Não, 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 não Tá, mas calma Ele é diferente de Orc Mas ele sabe falar Orc Se ele cresceu com Orcs, entendeu? Esse que é o meu ponto Sabe falar Troglodita Na verdade, os Orcs falam a língua comum Só que eles falam ela muito mal falada Praticamente O... O linguajar de Índio que a gente brincava Nem saber fazer Então Os cistão ali aí Ele é a Zara Né, tchê? Você, agora se chama Zara É, então Eu tava pensando Nós somos os prisioneiros E é isso aí Bom plano Eu ofereço chá E a gente mata todo mundo Galera Alguém tem um elmo aí? Eu tenho um elmo? Eu devo ter um elmo Ah não, tu sempre tem elmo Não, teu personagem não tem Quer dizer, tem sim Pode ter elmo Algum dos guardas Ou a Zara tinha elmo? Não Nenhum tinha elmo Só um deles tinha chapéu, né? Uhum Um dos que ficaram Cadê aquele outro anão? Ah, o chá tá mal O chá tá pronto O chá tá pronto Hum, isso ficou bom Obrigado O Ari que deixou eu fugir Tá quente Hum Agora faz um pouco mais de sentido Mas então Ah, gostoso Eu tava pensando Se a gente pode levar a carroça Lá pra dentro Eu boto o elmo Vou vestido de Zara Dou um gritão Ei, orcs Vem matar aqui E saio correndo Eles vão passar pela carroça E vocês podem tentar Pegar eles pelas costas Mas que plano de merda, hein? Eu não disse que era bom Olha, eu já achei divertido Ô Bricha Tem alguma ideia aí Que Olha Melhor que essas desses Mongoloides aqui? Primeiro A gente não sabe Se são orcs Que tão vindo Algo que eu duvido Muito que seja Segundo Se eles vierem Eles vão verificar Essa chacina Eles não vão acreditar Eles não vão Nem Imaginar Se bem que Pera aí Talvez essa ideia Pode funcionar Sim Eles são boas E eles não vão Nem chegar aqui fora A gente vai atacar Eles lá dentro Ainda Ei, ei galera Eu tô aqui Estão me sentindo Ofendido Você é meio Você é meio Inteligente Isso aí Eles são meio burro Entendeu Mudran? Não, eles são burros Por inteiro Ele é meio inteligente Ah, tá Gosto de vocês Você que é meio burro Você me irritar muito Lenhador de bonsai Não, eu falei que O meio burro Era o Tima Na verdade Na verdade Pensando bem A carroça pode Estar lá dentro Assim, parada Logo na minha frente E eu peço A ajuda Dos orcs Grito pra eles Ei, venham cá Sem suas armas Venham me ajudar A carregar esse monte De pepitas Eles vão estar desarmados Vão se aproximando Da carroça Vai ser a gente contra eles É uma opção Então vamos acreditar No seu carisma Cara, eu ainda não disse Que é um bom plano É o que temos, Che Vamos, senão a aventura Não termina hoje Bora Ah, sim Não, não, não Melhor não Se você ver que as coisas Se você ver que as coisas Não estão dando certo Larizendo pra carroça Você pode tocar Os personagens Ficam ali Do lado de fora do forte Matutando uma ideia De como vão Ou como não vão entrar E A aventura de hoje Então fica por aqui E na semana que vem A gente continua Provavelmente O último episódio Do Mistério de Tagpail Você fica agora Com as leituras De comentários Do Pergaminhos na Bota E é isso aí Meus caros Tarrasqueanos A gente tá começando O Pergaminhos na Bota Do episódio 5 Do Mistério de Tagpail E aqui quem fala Claro é o Pança Trazendo de volta a vocês O nosso querido Pergaminhos Então é o seguinte Queria começar novamente O Pergaminhos Pedindo pra você Que nos escuta Você que é padrinho Dá aquela Compartilhada Nos nossos episódios Tudo aquilo que O RPGenext Tá produzindo Que isso vai dar Uma grande ajuda Pra gente É muito importante Esse empenho de vocês Pro nosso trabalho Faz toda a diferença E a gente tá Voltando a ler Aqueles comentários E o Pergaminhos de hoje Vai ser exclusivamente De comentários Se você quiser encontrar O RPGenext Vai encontrar no Facebook No Twitter No Youtube E o site do RPGenext Que tem tudo Basta digitar aí no Google RPGenext Que vai pular na tela E provavelmente Primeiro lugar Ok? Você também vai nos encontrar Junto com uma galera De podcast Chamada Esquadrão Podcast Tem muito podcast De qualidade lá Procurando isso aí No Facebook Você vai encontrar Muito podcast bacana Então Hoje eu selecionei aqui Alguns comentários Um até sobre A aventura E outros dois Que foram mandados Pro RPGenext Que foram dois comentários Muito bacanas Então eu queria comentar Primeiro Ler aqui o comentário Do Jarbas Vasconcelos Que ouviu O último episódio O seguinte Parabéns pelo trabalho Essa aventura Está cada vez melhor Agora se os aventureiros Continuarem com tanto azar Vai ser TPK Na próxima aventura Eu acho que Eu até falei isso O Jarbas Está perigoso E o Dado Não está Não está compactuando Com eles Principalmente com o Roberto O Roberto É o rei do erro crítico E tem um outro comentário Do Crisângelo Silva E é um comentário Bastante especial Ele faz o seguinte Olá Tarrasquianos Meu nome é Crisângelo Sou de Pelotas Estudante de Design Digital Venho dizer Que estou lamentando Cada dia que me aproximo De vocês Pois me acostumei A ler Perdão Me acostumei a ouvir Um ou dois Ou três episódios Por dia Atualmente estou no 37 Ou seja Ele está lá na mina Perdida de Fandelver Não sei se quero alcançar vocês Abraços a todos E esses padrinhos Se encrencando E sendo sequestrados Em cada momento Espero curtir muito As próximas aventuras Adoro vocês Crisângelo Eu quero dizer que Antes de participar Do RPG Next Eu já estive Na tua situação E eu te entendo Perfeitamente Aquele desespero De que os episódios Podem estar acabando É terrível Então entendo perfeitamente O que tu está passando Obrigado pelo teu comentário Todo mundo aqui Do RPG Next Que produz aqui Todos os programas Do RPG Next Leu o teu comentário E ficaram bastante sensibilizados É muito importante Esse feedback Valeu cara Tem um outro comentário Gigante Mas vale muito a pena ler Que é do Eduardo Sanches E eu vou ler ele todo Para vocês Ele mandou para o Rafael 47 Bom dia Rafael Tudo bem com você? Meu nome é Eduardo Sanches Tenho 41 anos Moro em São Paulo Se preparem Porque eu sou bastante prolixo E esse meio vai ser bem longo Sempre ouvi falar Sobre o RPG Mas apesar de me considerar Um grande nerd Nunca tive a oportunidade De jogar Há aproximadamente um ano Eu comecei a ouvir podcasts E me deparei com um nerdcast Do Jovem Nerd Que é o podcast RPG Que apesar de saírem poucos Mais conhecidos do Brasil No começo desse ano Ao ouvir o episódio de RPG Que eles gravaram Eu fiquei maravilhado com aquilo E mais Meu filho de 9 anos Que sempre ouve comigo Adorou também A partir daí Comecei a pesquisar o assunto Comprei livros básicos Players Handbook Ou seja Ele comprou A Santa Trindade do D&D Ali E começou a aprofundar o tema Mas me deparei Com diversas dúvidas Sobre mecânica de jogo Com toda aquela informação Como toda aquela informação Ia se encaixar em um jogo Que fluísse de forma natural E dinâmica Buscando mais informações Na internet Me deparei com o podcast Do RPG Next Estava procurando As regras do jogo E então A série de episódios Que fala sobre esse tema Começando com a criação De uma aventura Em um destes episódios Eu ouvi você falar Sobre o Taraski na bota E imediatamente Comecei a acompanhar Fiquei muito empolgado Com o material Estou nesse momento No episódio 18 Ele está lá No comecinho E literalmente viciado Ouço vocês Todos os dias No meu carro Eu sei que Com fone de ouvido Fica melhor Indo e voltando do trabalho Nas raras vezes Que estou Que vou para a academia Quando saio Para andar de bicicleta E a qualquer momento Que esteja sozinho As pessoas devem achar Que eu sou um louco Quando começo a rir sozinho De forma descontrolada Toda vez que vocês Fazem alguma palhaçada A soneca do Olavo Foi clássica Sim, caraca A soneca do Olavo Foi homérica Relativamente preocupante Mas muito engraçada Sua interpretação Dos rufiões Debochados Foi show de bola Os deslizes Na hora de tirar O modificador de voz Criando NPCs Super sábios Fora as tiradas Inesperadas Do grupo Como um todo Há algumas semanas Consegui juntar A minha esposa Filho E alguns amigos E fizemos Nossa primeira One Shot Parabéns, cara Foi bem divertido Mas na ocasião Eu ainda tinha Diversas dúvidas Sobre mecânica de jogo Estamos nos organizando Para começar Uma campanha Mais longa Recentemente Eu consegui Comprar O Starter Set E fiquei Surpreso Em ver Que é De lá que vem A aventura A mina perdida De Fandelver Sim, cara E assim Eu acho difícil Até tu encontrar Uma aventura Tão boa E tão bem escrita Quanto a mina É perdida De Fandelver Ela é bastante Didática, tá? Continuando o comentário dele Meu filho que não gostou Nada disso Pois Costumava ouvir Os episódios com ele Quando ia buscá-lo Na escola E agora Disse que ele está Proibido de ouvir Pois vamos começar Essa aventura em breve Que isso, meu caro Faz a aventura Mais rápido Do que ele está ouvindo Será que dá? É difícil, né? Continuando Há duas semanas Foi um evento De diversão offline Aqui em São Paulo E comprei diversos jogos De tabuleiro Inclusive o RPG Hora da Aventura Que me pareceu Bastante interessante Comprei também Diversos marcadores Para as próximas aventuras E estou em processo De montar O meu DM Screen Ou seja Divisória do Mestre, né? Acessei também Os links com áudios Que você utiliza Nas gravações E fiquei muito Impressionado Com o Tabletop Áudio Com certeza Vou utilizá-lo Em minhas campanhas Gostaria de parabenizar Todo o grupo Pelo excelente trabalho E também Pela ação social Que vocês estão desenvolvendo Me tornei hoje O mais novo Guerreiros do Bem E aí, meu cara Valeu Parabéns Eu tenho uma equipe De Guerreiros do Bem Muito bacana aqui São os padrinhos Do RPG Next E seja muito bem-vindo Viu? Bom Essa é a minha história Com RPG até o momento Tenho certeza que Ainda terei Muita aventura E diversão Pela frente Grande abraço E continue O excelente trabalho Eduardo Sanches Ele botou aqui um PS Como esse meio Se baseia em episódios De tempos passados Não sei se ainda É costume ler Esse tipo de conteúdo Ao final dos episódios atuais Se for o caso E se o meu e-mail Acabar sendo lido Por favor Me avise Para que eu possa Bisbilhotar sua leitura Com muito cuidado É claro Para fugir dos spoilers Meu caro É o seguinte Se tu encontrar Essa leitura de e-mail Hoje Já vai ser em outra aventura Então com certeza Não vai ter spoiler Mas eu queria falar Algumas coisas Sobre esse teu feedback Porque esse tipo de feedback É muito importante Para a gente que produz Conteúdo de RPG Praticamente de graça Né Não se tem lucro com isso Então o pessoal Faz por muito amor A camisa aqui E esse tipo de feedback Dá uma motivação Que tu não tem ideia Meu caro Inclusive não é nem O Rafael 47 Que está lendo ele Sou eu o Pança Porque o Rafael 47 Hoje está focadaço Em produzir lives Né Então o RPG Next Está ampliando Os materiais produzidos Ok Eu espero que tu gostes Também E do Mistério De Dagfell Espero ter chegado Aos pés Da qualidade Que o 47 Colocou Na mina perdida De Fandelver Se eu conseguir 50% disso Eu já vou sair Bastante satisfeito E espero continuar Mantendo vocês Contentes Ok Interessados Nesse mundo Bacana do RPG Através do RPG Next Então Um obrigado A todos vocês Se puderem Dar aquela compartilhada Nos nossos episódios Comentar com os colegas Entendeu Vai ser muito bacana Valeu pessoal E o seguinte O próximo episódio Será o episódio Final Do Mistério de Tagfell Então Não percam O próximo episódio O desfecho da aventura O Mistério de Tagfell Um abração A todos